Bem-vindos a mais um unboxing da Prozis, recebi a minha encomenda de janeiro, vamos ver o que é que eu tenho aqui para mim. Bora lá, malta! A caixa vem cheia, já sabem, Work Hard, Dream Big, Buy Prozis. Antes de mais, quero agradecer a todos os que estão a usar o meu código, vai aparecer aqui em cima, Mestres, é o meu código na Prozis, vocês usam no final de cada encomenda para terem o vosso desconto e ajudam-me a mim também. Bem, então, Hidroway, proteína hidrolisada, proteína pura, sem açúcar, sem gordura, não falha. Todos os meses mando vir um Hidroway enriquecida com BCAA, Glutamina e precursores para ser gambado. E agora, novidade para vocês, pois é, deixem-me virar aqui, para vocês verem o famoso pré-treino Big Shot. Pois é, malta, pré-treino, um bocado controverso, mas o que é certo é que uma dose desse pré-treino antes do treino e o vosso treino dispara. Tem duas opções, tem em um com cafeína e tem em um sem cafeína, sem estimulantes. É o que vocês preferirem, depende da sensibilidade de cada um. Big Shot, pré-treino, não falha antes de cada treino para eu dar o máximo. O que é que eu tenho aqui mais? Ah pois, já se tornou um essencial no meu pequeno almoço. Oak Meal, a mistura de aveia com proteína. Pessoal, desta vez já tinha lá em casa sabor a muffin de chocolate. Desta vez mandei vir nut choc, traduzindo, chocolate Nutella. São os meus favoritos. E, como eu consumo todos os dias, tinha que pedir aqui mais outro sabor, manteiga de amendoim. Isto tem um rácio muito bom a nível de hidratos de carbono com proteína. Tomo um pequeno almoço para ficar com energia logo pela manhã toda e praticamente meter açúcar. É só hidratos de carbono, cadeia complexa e Whey Protein. Eu costumo juntar, além da dose do oatmeal, costumo juntar mais um scoop da minha proteína hidralizada. Para ficar bem forte. O objetivo agora é ficar grandão. Já passou, estamos ano novo. Bem, tenho aqui algumas coisas. Ah, espetáculo. Para os amantes de massa, pen, muita proteína aqui nesta massa. Tem mais proteína do que hidratos de carbono. Exatamente. Uma alternativa excelente para acompanhar peixe, carne, ovo, etc. Massa, proteína, da Prozis. Top. Mais proteína, menos cargos. Uma excelente alternativa. Deixa-me ver o que é que tem aqui mais. Maravilha. Não podia faltar este mês. Mandei vir o meu liquidificador. Como vocês sabem, eu estou aqui a fazer o meu escritório, gabinete, sala de podcast, etc. Então eu tenho que ter aqui tudo. E a Prozis é um mundo. Este mês mandei vir este liquidificador. Acabo os meus treinos. Estou no ginásio. Venho aqui diretamente. Misturo. Misturador automático. Fica sem aqueles gomos. Fica mesmo... Aliás, eu tomo a proteína neutralizada da Prozis. Aquilo, além de ser absorvida quase instantaneamente pelo corpo, nunca fica com gomos nem nada. O sabor é incrível e com esta ferramenta é show. Próximo. Pum. Delei aqui uma barrinha. Obrigado, Prozis. Vou aproveitar enquanto estou aqui a fazer o podcast. Estou a precisar de energia. Esta proteína é Protein Snack. Esta de sabor a baunilha. É uma ótima alternativa quando vocês, como eu, que passo aqui o dia todo do ginásio, sejam de esquecer de alguma marmita, não trouxerem a comida. Um espetáculo. Um espetáculo. Vou deixar aqui. No final do unboxing, já vai todo abaixo. Vamos então lá. Próximo. Um essencial. Desde todos os meses está cá. O multivitamínico da Prozis. Não falha. Vocês sabem que tem que bater. Não é só os macronutrientes. Não é só bater a gramagem de proteína diária, carboidratos, gordura. Os micronutrientes também são extremamente importantes. E o multivitamínico da Prozis super completo. Mais 20 vitaminas e minerais. Sentiram o remix? Vitaminas. Epá, vocês agora vão usar comigo. Suspense. Shampoo da Prozis. Com furtificante. Pois é. O mestre vai deixar crescer no cabelo. Então, nada melhor do que a minha parceira Prozis Portugal. Este shampoo furtificante. Para ficar não só forte nos músculos, mas sensual. É isso mesmo. Tecnologia Iónica. O que é que isto quer dizer? Temos aqui... O que será que é isto? Queimar o cabelo. Espetacular. Isto é qualidade garantida. By Prozis. Está aqui. Esta foi uma prenda para o ginásio do Oswald Gym. Já sabem. Ginásio do mestre. E é isso. Acabámos o unboxing. Malta, espero que tenham gostado. alguma dúvida. Alguma dúvida que vocês tenham. Já sabem. Qualquer uma das minhas redes. É só enviarem mensagem. Mestre, não sei o que é que hei de comprar. O que é que hei de tomar. Me envia em DM. Seja no Instagram. Seja no Twitter. Tiptock. Etc. Sempre que efetuarem compras na Prozis.pt, vai aparecer aqui o meu código novamente. Mestre. Super easy. Final da vossa encomenda. Código promocional. Mestre. Tem o vosso desconto. E subscreva o canal. Partilhem muito. E obrigado mais uma vez a todos. Os que estão a usar o meu código. E todos os dias estão presentes aqui. A assistir aos nossos vídeos. Beijinhos e abraços. Mestre. Siiii.